Saudações, queda livre! Vamos continuar essa brincadeira aí na física, fazer agora a sétima questão da prova de física do ITA de 2014. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, na descrição tem as nossas redes sociais, nos siga lá pra você acompanhar de perto tudo o que tá acontecendo por aqui. Bom galera, então vamos lá. A questão vai aparecer aí na tela, a gente lê junto naquele esquema e já já a gente vem aqui pra discutir, demorou? Então se liga aí. Questão 7. É muito comum a ocorrência de impurezas em cristais semicondutores. Em primeira aproximação, a energia de ionização dessas impurezas pode ser calculada num modelo semelhante ao do átomo de hidrogênio. Considere um semicondutor como impureza de carga mais E, atraindo um elétron de carga menos E. Devido a interações com os átomos da rede cristalina, o elétron no semicondutor possui uma massa igual a MRM0, em que M0 é a massa de repouso do elétron e MR uma constante adimensional. O conjunto impureza elétron está imerso no meio semicondutor de permissividade relativa YR. A razão entre a energia de ionização dessa impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio é igual a... Galera, então vamos começar a brincadeira aqui. A gente vai fazer um negócio super legal. A gente vai deduzir a equação da energia no átomo de hidrogênio, utilizando os postulados de Bohr, né? Para o átomo de Bohr. Mas antes, vamos só anotar umas coisinhas que eu lhe falo. Então, esse meu desenho aqui vale para o átomo de hidrogênio. Eu vou calcular para ele e depois, para esse caso com a impureza, vai mudar só a permissividade do meio e a massa, que é MRM0. Pode ser? E o que ele pediu foi a energia de ionização, beleza? É a do átomo de hidrogênio em relação ao do meio ou é a do meio em relação ao átomo de hidrogênio? Para a gente não fazer o inverso do que ele está querendo, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Ele quer a energia da impureza em relação ao do átomo de hidrogênio. Então, a energia de ionização com a impureza, colocar aqui a impureza, e a energia de ionização do átomo de hidrogênio, beleza? Isso aqui é o que a gente quer. Antes de tudo, vamos só colocar algumas grandezas que ele mesmo pontuou para a gente aí, que a gente vai utilizar, beleza? Então, igual eu falei, a gente vai desenvolver a conta para o átomo de hidrogênio e, com a questão da impureza, vai mudar só a massa e a permissividade do meio. Então, esse caso nosso aqui, vou até escrever, ó. Então, vamos lá. Nesse nosso caso aqui, a permissividade, galera, é Y0, beleza? Opa, esse aqui não está tão bom, não, aqui, ó. Então, Y0. Então, aqui a gente está no vácuo, átomo de hidrogênio. Demorou? O que vai mudar depois? Com a impureza, ele falou que a permissividade relativa é Yr. O que é isso? É permissividade relativa. É a razão entre a permissividade lá no meio e a razão da permissividade no vácuo. Então, vou colocar aqui, ó. O Y desse meio aí é o Yr vezes o Y0. Isso aqui a gente vai usar quando a gente tiver com a impureza. Para o átomo de hidrogênio, a gente resolve no vácuo. Então, a constante K é 1 sobre 4π, Y0. Na impureza, a constante K lá, né? A constante eletrostática é K igual a 1 sobre 4π, Y. Quem que é o Y? É esse produto aqui. E ele fala também que a massa muda. Aqui o elétron tem massa M0. Ele fala que lá, devido à interação lá com a impureza, né? A massa do elétron passa a ser MR, é uma constante, vezes M0. Então, tá aqui, ó. Essas aqui são as modificações que a gente vai ter que inserir na nossa equação depois que eu fizer a conta para o átomo de hidrogênio. Então, eu faço o prótomo de hidrogênio e depois, para a pegada em pureza, onde tiver Y0, vou colocar o Y. E onde tiver a massa, eu vou substituir por isso aqui. Então, demorou. Qual que é a brincadeira aqui, pessoal? Vamos achar a equação para a energia do átomo de hidrogênio. Bom, essa energia aí é o seguinte. Vamos dividir isso aqui, então. A energia total que a gente está falando, é isso? Então, aqui, ó. Primeira continha nossa. A energia é nada mais, ainda menos do que a energia cinética mais a energia potencial. Demorou? É isso. Energia cinética, então. Aí você já sabe. 1,5 de mv², mais energia potencial, potencial elétrica. Lembra como é que eu calculo essa brincadeira aí? É K que multiplica a carga, que multiplica a outra carga, dividindo a distância. A distância é R, beleza? Qualquer ponto que eu pego, a distância entre o núcleo e o elétron vale R. E aí você fala, por que R menos E? E é a carga do núcleo, menos E é a carga do elétron. Aqui a gente considera o sinal, beleza? Tá, tá aí. O que a gente pode fazer? Tem uma brincadeira que a gente pode fazer aqui, que é a seguinte. Como é que esse elétron está orbitando? O que garante que ele está orbitando o núcleo é a força elétrica, que está atuando como resultado centrípeta, redirecionando constantemente o movimento. Então, aqui, ó. Na direção que une os caras, tem uma força aqui, que é a força de Coulomb. Beleza? A força colombiana mesmo. E ela atua como resultado centrípeta. Eu vou acostumar essa queda do lado mesmo, ó. Então, eu vou escrever que a minha força elétrica é a minha resultante centrípeta. Demorou? Quem que é a minha força elétrica, pessoal? É a lei de Coulomb, força colombiana. Isso aqui é K, carga vezes carga. Então, E vezes E, E ao quadrado. Aqui a carga entra só em módulo. Demorou? Dividido pelo quadrado da distância, R ao quadrado. Quem que é a minha resultante centrípeta? M, força igual a massa vezes a aceleração. Minha força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, né? Então, isso aqui é M, V ao quadrado sobre R. Demorou? Então, eu posso cortar um R aqui com um R aqui, né? Vamos fazer isso aí? Vou fazer aqui. Vou até desmanchar já, então. Então, esse R some com esse exponentezinho. Então, está aí, ó. Fechou? Beleza. M, V ao quadrado. Tá. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar a minha expressãozinha para a energia, né? Aqui aparece M, V ao quadrado. No lugar de M, V ao quadrado, eu posso inserir essa informação. Só para a gente obter uma expressão um pouquinho mais compacta, né? Então, fica assim a minha conta, ó. A energia é meio de M, V ao quadrado, ou seja, K é ao quadrado sobre R. K é ao quadrado sobre R. E aqui vai ficar K é ao quadrado sobre R também. Minhas contas estão negativas. Então, menos K é ao quadrado sobre R. Faz essa pontinha aí. Tira o mínimo, o meio. Essa conta vai dar. A energia é menos meio de K é ao quadrado sobre R. Então, está aí. Beleza. Isso é a minha expressão para a energia. Tá. Está valendo. Agora, a pergunta é, quem que é esse raio, cara? Quem que é esse raio? Depois a gente vai abrir, né? O K é 1 sobre 4 que é Y é 0. Eu só vou abrir por enquanto para não ficar muito grande. Bom, o raio, pessoal, a gente pode obter... Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó. Uma segunda continha, que é um dos postulados de Bohr, né? Como é que o Bohr constrói esse modelo do álbum? A partir de alguns postulados. Um deles, por exemplo, é que a energia é constante em uma órbita. E é uma constante dada por isso aqui. Beleza? Então, apesar de estar acelerado, a carga não vai emitir radiação dos postulados. Um outro postulado dele é o postulado da quantização do momento angular. Esse é um salto que a gente tem que dar aqui, ó. Ele fala que o momento angular L, que para a gente a gente pode entender como sendo produto da massa, vezes a velocidade, colocar igual, a gente está na mesma anotação aqui, né? Massa vezes velocidade, vezes o raio. Tipo, o momento angular é o momento linear, mv, quantidade de movimento, mv, vezes o raio. É tipo um momento linear para a rotação. A gente pode entender assim. O postulado de Bohr fala que o momento angular tem que ser igual a um múltiplo inteiro, n é um número inteiro, da constante reduzida de Planck. h bar, h cortado. Esse aqui é o h dividido por 2π. A constante de Planck dividido por 2π. Beleza? É isso que fala o postulado de Bohr. Tá? Então, eu vou isolar, por exemplo, a velocidade. Quer eu substituir ela ali? Eu acho a inspeção por raio. O tal do raio de Bohr. Já ouviu falar nisso? Então, beleza. Então, daqui eu tiro o seguinte. O meu v, pessoal, o meu v, ele é nh barra, nh barra sobre mr, beleza? mr passa dividindo. Tá? O que eu vou fazer aqui agora, então? Aqui aparece v². Não é isso? Onde tem v², é só eu levar esse ao quadrado e colocar ali. Tá comigo? Então, olha só. Vamos tentar abrir essa expressão? Vou passar essa massa dividindo ali. Então, fica assim a conta. k é o quadrado, dividido por mr, dividido por mr. Isso tem que ser igual a v². Mas v² é aquilo ali, ó. é n², h barra ao quadrado, sobre m², r². C ou não? Beleza? Então, eu posso fazer o quê, ó? Simplifico uma massinha, simplifico um raiozinho. Então, eu posso isolar o r. É o que a gente queria. Não era isso? Então, vamos isolar aqui, ó, o r. Então, da expressão da quantização do momento angular, a gente vai chegar em uma expressão da quantização por raio. Olha que curioso. Então, a quantização do raio, isolando o r para k, vou ter que o r, ele vai ser n², h barra ao quadrado, h barra ao quadrado, dividido por... Sobrou uma massa aqui, vai ficar k é o quadrado. m, k é o quadrado. Então, tá aí. Guardar a expressão. Isso aqui é a quantização do raio. Ah, então, esse elétron, que está orbitando, ele pode ter qualquer raio, pode estar em qualquer órbita. Não, não é mais contínua a coisa, é discreto. Ele só pode ter um raio que seja esse valor, que é uma constante, a h é constante, a massa do elétron é uma constante, k é uma constante, o e é a carga do elétron é uma constante, e n². n é um número inteiro. Então, é 1, 2, aí vai dar o 2, 4, né? 2², 4, por aí vai. Esse carinha aqui, pessoal, a gente chama de A0, o raio de Bohr. Porque tudo isso é constante, né? Então, aqui, ó, se você quiser, você pode separar isso aqui, chamar isso aqui de uma coisa. E aí, quem quer ser o raio? Ele é n² vezes uma constante, que é o raio de Bohr. Mas, beleza, vamos carregando assim, para a gente entender o que está acontecendo. Bom, agora, pessoal, eu tenho uma expressão que envolve tudo mesmo ali para a energia. A energia, então, fica como? Então, a minha energia, ela é menos 1,5 de k e ao quadrado dividido pelo raio, ou seja, dividido por isso, vai multiplicar pelo inverso, que é m k e ao quadrado, mk e ao quadrado, dividido, então, por n² h barra quadrado. Beleza ou não? Está comigo? Então, vai aparecer um k² aqui, hein? Então, como é que ficou a minha conta, então? Minha expressão para a energia. Então, vai ser menos k² é a quarta vezes a massa. Menos k² é a quarta vezes a massa dividido por 2n² h cortado ao quadrado. 2n² h cortado ao quadrado. Vamos abrir o k agora? k1 sobre 4π é y0. Agora, para o átomo de hidrogênio. Se eu tivesse da impureza, na verdade, o meio lá, a permissividade é o y, que é yr vezes y0. Então, continua comigo aí. Então, a expressão para a energia, estamos quase lá. A expressão para a energia é menos k² k, então, coloca aí, 1 sobre 4π é y0. Isso aí é o quadrado. Vezes a quarta vezes a massa dividido por 2 n² h barra quadrado. Eleve esse cara ao quadrado aqui, então. Agora, vai sair a expressão para a energia. Então, a energia no átomo de hidrogênio é 4 elevado a 16. 16 vezes 2 é 32. Então, vamos colocar lá embaixo o denominador. Em cima, é a quarta vezes a massa. Então, a carga elevada a 4 vezes a massa. Que massinha que é essa? Vamos até colocar. É o M0, né? É o átomo de hidrogênio esse aqui, beleza? Lá embaixo, então, né? 4, 4, 16, 32, 32. 32 π² y0² n² h barra quadrado. Então, vai dar 32 π² n² h barra quadrado y0². Essa é a expressão da energia no átomo de Bohr. Para cada nível que você está, né? Perceba bem. Tudo que a gente tem aqui, pessoal, tem um menos também, né? Esse menos aqui não estava ao quadrado, não, né? Então, tem um menos aqui, ó. Beleza? Perceba que isso aqui são constantes. Carga do elétron, massa do elétron, 32 π h é constante, y0 é constante. Essa formulinha, talvez, você já tenha visto ela na seguinte forma, ó. E é igual a menos 13,6 sobre n² elétron volt. Já viu isso? A gente acabou de deduzir isso. Se você pegar, como eu disse, isso, né? Tudo isso aqui é constante. É conhecido, m0, 32 π h y0. Se você substituir os dados e fizer essa conta inteira aqui, você vai obter que isso vai dar 13,6. O menos já tinha. Então, vai dar menos 13,6 sobre o n² elétron volt. Então, para cada n, então, o nível mais fundamental que a gente tem ali, né? n igual a 1, qual que é a energia? 1², então, é menos 13,6. Próximo nível, n igual a 2. 2², 4, 13,6 por 4. E por aí vai. Já viu essa expressão? Acabamos de deduzir ela. Então, quanto que vale a energia de ionização do átomo? Você pode imaginar o seguinte, imagina que ele está, então, no nível mais fundamental, n igual a 1. se o n é igual a 1, quanto que é a energia dele? Menos 13,6. Então, eu tenho que dar uma energia para ele para, pum, arrancar ele dali. Arrancar ele dali. Então, eu vou mandar ele para o infinito, para o último nível. Se o n é infinito, 13,6, eu vou para o infinito zero. Então, eu quero que a energia dele seja zero. Eu quero desconectar ele do átomo. Então, ou seja, de fato, a energia de ionização é simplesmente esse valor. Seria o menos 13,6 para a gente. Então, seria eu colocar o n igual a 1. Eu pego o cara no estado fundamental e vou dar uma energia suficiente para, pum, retirar ele dali. Se eu der para ele 13,6 com a energia de menos 13,6 que ele tem, zero. Beleza? Eu ionizei o átomo. Eu retirei. Desculpa, eu ionizei o elétron, né? Eu retirei ele do átomo. Tranquilo? Sacaram a ideia? Então, a gente vai fazer o n igual a 1. Tudo bem. Vamos continuar a brincadeira aí. Como é que fica? Vou desmanchar isso aqui. Bom, o que a gente quer, pessoal? Eu quero a razão da energia de ionização da impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio. A expressão que eu obtive foi para a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Se eu quiser a energia de ionização mesmo, eu colocaria n igual a 1. Mas eu não vou me preocupar com isso aqui não, porque a gente vai fazer uma razão, né? O n vai cortar ali, de qualquer forma. Como que seria, então, a energia de ionização para a tal da impureza ali, pessoal? Deixa eu separar aqui assim, ó. Se a gente quiser para a impureza, a energia para o elétron da impureza, seria... Foi a gente conversando nisso. É a mesma expressão, só que agora, no lugar da massa, eu vou trocar por MR e M₀. E no lugar do Y₀, que é a permissividade elétrica do vácuo, nós não estamos mais no vácuo. eu vou trocar pela permissividade elétrica do meio, que é Y₀ vezes Y₀. Tranquilo? Então, a gente vai fazer a mesma continha que está aqui, mas substituindo. Então, vai ser menos L⁴, no lugar de M₀, vai ser MRM₀, dividido por 32π², N², H barra quadrado, e no lugar de Y₀², vai entrar o Y², que é YR vezes Y₀. Então, é Y₀², Y₀². Tranquilo? E ele pediu para fazer o quê? A razão. Então, agora é só a gente fazer a razão e finalizar. Quanto que vale isso aqui, ó? Então, vamos lá. Quanto que vale a energia de ionização para o átomo da impureza e a energia para o H? Bom, pessoal, percebe que quando eu dividir isso por isso, um tanto de termo em comum vai cortar, né? O E⁴, o M₀, E⁴, M₀, que mais? 32πNH bar, 32πNH bar, vai cortar todo mundo. O que vai sobrar? Nesse cara aqui de cima, a energia da impureza, vai sobrar o MR, o MR, e vai sobrar lá embaixo o Y₀². O resto tudo corta. O Y₀² vai cortar com esse Y₀². M₀ é a quarta, corta com M₀ é a quarta, sobra o MR. Embaixo corta tudo menos o Y₀ desse cara. Acompanhou? Então, se você quiser fazer a conta, monta, pega esse cara e multiplica pelo inverso do outro. Eles têm quase todos os termos iguais. O que sobra são justamente esses fatores que são diferentes, beleza? O Y₀ e o MR. E sobram de que forma? Desse jeito aqui, ó. MR sobre Y₀². Isso aqui é a nossa resposta, pessoal. Qual que é a razão entre a energia de ionização na impureza, né? Pro elétron na impureza e pro átomo de hidrogênio. MR sobre Y₀². Só marcar o X no gabarito. Sacou a ideia? Questão difícil, cara. Questão difícil. Você tem que estar muito bem treinado pra você conseguir fazer isso aí rápido, né? Porque você vê que dá um trabalho algébrico. Se você sabe bem os passos, não, eu faço isso, depois aquilo, você faz isso aqui rapidinho. Eu demorei um pouquinho porque eu tava te mostrando. Mas se eu for fazer isso aqui, eu faço aqui em 2, 3 minutos. Mas você tem que ter agilidade. Saber de cora essa expressão é um pouquinho praticável. A gente tá decolando menos 3,6 sobre N², que é isso. Mas nesse formato que a gente precisava saber, a dependência da massa, da permissividade, isso é difícil. Então a gente tá muito bem treinado pra conseguir fazer essa questão lá na hora. Fechou? Então, meus amigos, obrigado pela atenção. Se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou dessa questão. Fácil, difícil, mais ou menos. Deu pra entender? Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.